Isso, eu não conhecia a V4. A V4 eu conheci em um dos grupos que eu faço parte aí no Facebook de Google. Tinha um rapaz lá que ele sempre comentava os resultados dele, ele fazia aquelas planilhas maravilhosas de BI, que eu falava, gente, isso é um encanto. Mostrar isso para o cliente, ele vai ficar estasiado. Quanto você tem para investir? 40 mil, 20 mil. Eu tinha mil dólares, cara, que tinha sobrado do que eu ia levar para os Estados Unidos. Falei, velho, consigo pagar a metade aqui, vamos ver o que dá para fazer. Depende mais do que tu vai fazer do que o meio ensina. É o que eu quero, eu quero fazer coisas que eu possa crescer cada vez mais e mais rápido. O modelo de assessor, o cara vai poder vir, comprar o treinamento e passar pelo treinamento da V4. Vai permitir ele estar apto a atuar dentro de um escritório, não a virar um franqueado. Esse assessor não é um estagiário, não é um cara que tu está testando. É um cara que já tem um nível, passou por dois meses de treinamento e foi aprovado. Eu estava tentando ir para os Estados Unidos. Eu joguei futebol um bom tempo, tentei ser profissional e tal. E aí eu fiquei um ano, cara. E daí, no começo do ano passado, eu consegui outra bolsa. Estava indo para a Califórnia, só que demorou um mês para sair o meu visto. E era tipo fevereiro, estava começando o semestre lá. Eu fui tirar o visto, era tirar o visto na quinta-feira e embarcar na segunda. Fui em Porto Alegre e tal, e o meu visto não foi aprovado de primeira. Foi aprovado só em março, e aí em março estourou a pandemia. Bom, a Maquelli começou profissionalmente em áreas muito exatas. Então, eu fiz desenvolvimento de sistemas, depois fui para a engenharia, engenharia de alimentos. Sempre trabalhei na indústria, tanto ou na parte de sistemas. E depois migrei para a indústria. Então, na indústria, eu trabalhei muito voltado com a parte de qualidade e desenvolvimento de produto. Comecei a sentir falta de algumas coisas, mais processos criativos. E eu gosto muito da parte do consumidor, entender o consumidor, a lógica de consumo, digamos assim. 2020, para mim, foi uma grande mudança. Porque há muito tempo eu trabalho como autônoma. Então, já há muito tempo eu não trabalho com uma carteira registrada. Eu trabalhava com consultoria de beleza. Antes disso, eu trabalhei no mercado imobiliário. E aí, alguém na época me despertou a ideia do preste serviço. Quer fazer dinheiro? Então, vá para a prestação de serviço. E aí que eu comecei a estudar esse lance de prestar serviço. O que eu poderia fazer na internet? Eu tinha muito preconceito com a marca digital. Cara, na pandemia, eu falei, velho, preciso ver o que é isso aí. Preciso entender um pouco melhor. Aí comecei a consumir muito conteúdo. Comecei a assistir bastante Pedro Sobral e tal, mas ainda muito perdido. E foi onde eu descobri a V4, cara. Descobri, apareceu um vídeo para mim. E aí eu vi tu chamando o Denner. E aí eu falei, cara, não é possível que o nome do cara é Denner também. Tive que ouvir umas três vezes. Eu falei, caralho, velho. E aí, cara, eu vi lá que vocês se identificavam como libertário. E aí, pô, já chamou muita atenção. Do ano passado para cá, eu comecei a ler algumas coisas. Eu pensei, tá, eu estou aqui numa empresa que realmente eu continuo na parte exata. E eu quero algo que eu possa diversificar mais. Que eu gosto de aprender e gosto de estar mexendo com várias coisas. E aí eu troquei algumas ideias com o Guilherme. E decidi entrar para o processo da V4. Eu não conhecia a V4. A V4 eu conheci em um dos grupos que eu faço parte aí no Facebook de Google. Tinha um rapaz lá que ele sempre comentava os resultados dele. E puxando conversa, ele não abriu que ele era da V4. Mas eu fui lá, fustei no perfil dele e achei alguma coisa no V4. E aí eu cheguei na V4. Aí eu entrei lá no perfil, no Instagram. Caí na parte de assessor e na parte de se tornar uma franqueada, né? E aí eu comecei a procurar o pessoal. Mandei direct para todo mundo. E aí até que eu consegui entrar em contato com alguém que me retornou. E explicou como que funcionava essas duas vertentes. Ou franqueado ou assessor. Eu gostei muito que ele falou da questão de já entrar numa franquia grande. O Andrei falou que, pô, entrar nas franquias que já funcionam. Então isso diminui muito o risco. Tipo, eu falei, cara, eu só quero dar um jeito de entrar. Se o assessor é o caminho, beleza. Sobre o crescimento, sobre a parte de tu poder estar na V4 ali. Não só como um colaborador. Mas tu olha como um negócio teu, né? Depende mais do que tu vai fazer do que o meio em si, né? Então isso pra mim contou muito quando eu conversei com ele. Foi esse lado do tipo, é o que eu quero. Eu quero fazer coisas que eu possa crescer cada vez mais e mais rápido. Na época eu não tinha recursos financeiros mesmo pra me tornar uma assessora e nem estrutura pra isso. Achei por bem começar de alguma maneira. Fui com a cara e com a coragem mesmo. Falei, não, vai dar certo. Isso aqui vai acontecer. E não deu outra. Cara, poder entrar numa franquia que já deu certo. Que já tem uma puta operação. Os caras que já são referência na rede. Ter toda uma equipe que tu vai ter esse suporte no dia a dia, né? Não vai estar sozinho. Pô, eu passei dois dias lá no domingues. Os caras me abraçaram, velho. Mesmo assim, pô, foi uma recepção que eu não esperava. Então, tipo, isso pra mim faz muita diferença. Foi sensacional, velho. Foi, tipo, desafiador. Tipo assim, eu tava muito nervoso antes do TCC. E aí acabei me saindo muito bem. Tive um feedback bem mais positivo até do que eu esperava. Depois que acabou ali até chorei, cara. Sério mesmo assim. Porque foram dois meses tenso, velho. Mas o principal ali é a troca com as pessoas. Isso eu achei muito bacana. Tanto com as pessoas que estão participando. Porque a gente acabou criando grupos, interagindo. Então, teve uma relação ali, uma proximidade. E a troca aí com o pessoal da V4. Com os franqueados. Também achei muito legal. Isso só deixou muito mais forte em mim saber que, não, o lance é pesquisar. E não existe uma verdade absoluta. E isso é legal. Não existe a verdade absoluta. Então, de repente, se você faz de uma maneira pra um cliente dar certo. Se você faz pro outro, não dá. Então, você precisa achar uma resposta que seja adequada àquele tipo de negócio. Por isso esse lance do ser cientista. De estar conversando com as outras pessoas. Eu acho muito legal na V4 essa parte. Onde você tem acesso às outras franquias. Então, você consegue trocar muita ideia com quem. Qualquer coisa que você cai no seu colo dentro da V4. Alguém já passou por aquilo. Você não tá só comprando uma franquia ou você só tá comprando uma vaga de assessor. Você tá comprando conhecimento de uma galera gigante, entendeu? É o acesso que você tem aí a muita informação. Isso, pra mim, é um diferencial. Cara, eu recebi cinco propostas. Recebi do Pereto, do Bassuíno, da Michelle e da Thaís, que são de São Paulo. E aqui do Domingos e do Samã. Eu quero entrar pra poder ser um braço direito do franqueado no que ele precisar. Fazer valer isso, né, cara? Mostrar que, pô, realmente eu tô entrando pra ser um sócio do cara. E não só mais um trabalho. Dentro da V4, encontrei outras oportunidades. Que foi em outra unidade também. Pra atuar com outras frentes. Como o CS aí, que é algo que realmente é um relacionamento com o cliente. Que eu sou apaixonada. Como eu vou poder ajudar a melhorar a jornada dele. Então, vai ser a jornada dele tanto com a unidade, com a pessoa lá, o cientista que tá atendendo ele. E a jornada dele junto com a V4. Porque é um conjunto todo, né? Os projetos são muito legais. Os clientes são fantásticos. E a gente fala assim, o dia inteiro. Independente de eu estar aqui em Dayatuba e São Paulo, eles estarem lá em Minas, em Lavras. A gente se fala todos os dias e de manhã à tarde, à noite, se deixar, entendeu? Eu diria que eu vejo a frente como um braço da franquia que eu entrar e a gente sendo referência, cara. Brigando pra ser ali o primeiro lugar de unidade, sabe? No treinamento, a gente desenvolve experiência em todas as áreas. Então, por mais que hoje eu atue mais na parte de gestão de tráfego no Google, no Facebook, é você poder, de repente, expandir o negócio e ter um braço, uma unidade. Legenda por Sônia Ruberti